Olá, amigos da história, estou de volta. Carlos Alexandre foi um dos maiores cantores populares que o Brasil já teve, considerado por muitos como o maior cantor do Rio Grande do Norte. Veio a falecer em 1989, aos 33 anos, vitimado por um acidente. Evaldo Braga foi um cantor muito famoso, vindo a falecer em 1973, com apenas 27 anos. Evaldo morreu quando Carlos Alexandre tinha apenas 16 anos. Carlos Alexandre sempre foi muito fã de Evaldo Braga, inclusive cantou muito de suas músicas. Mas seria verdade que Evaldo Braga veio buscar Carlos Alexandre? Vamos entender a história e deixe seu comentário. Você acha que Evaldo Braga veio mesmo buscar Carlos Alexandre? Ou você acha que era o dia de Carlos nos deixar? Este é o vídeo de hoje, o estranho caso envolvendo a morte do cantor Carlos Alexandre e sua fascinação pelo cantor Evaldo Braga. Eu sou Marconi Miranda, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, pega aquele cafezinho, bora pro vídeo. Meu sonho me dizia, foi tua cruz que é carrego bastante pesada. Evaldo Braga nasceu no dia 26 de maio de 1945, em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ainda bebê foi levado para um orfanato. Nunca soube quem foi seus verdadeiros pais. Evaldo foi um sucesso estrondoso em todo o país no início da década de 70. Nos últimos anos de sua carreira, Evaldo Braga dava sinais de mudança. Começou a beber e a fumar e tornaria-se amargo. Em suas canções, ele falava sobre suas dores, seus amores. Evaldo Braga veio a falecer no dia 31 de janeiro de 1973, vitimado também por um acidente. Carlos Alexandre nasceu em 1º de junho de 1957, no Rio Grande do Norte. Sua mãe, então, foi obrigada a entregar os filhos para a adoção. Chegou sem sobrenome à casa adotiva, do mesmo jeito com a condição de Evaldo Braga. Cresceu sob o estigma de ter sido abandonado pela mãe. Já feito ao violão, o adolescente começou a trabalhar na padaria de um dos irmãos biológicos, onde distribuía brindes às moças e à rapaziada, se tornando rapidamente um rapaz popular, tendo sempre de prontidão uma canção qualquer de Evaldo Braga, o violão. A carreira começou timidamente na calçada da padaria, já com um de seus grandes sucessos, Vá Pra Cadeia, de 1976. Se Evaldo Braga cantava sem risadas, Alexandre já cantava sorrindo, principalmente músicas bregas. Alexandre era obcecado por Evaldo Braga. Ainda no começo, era conhecido como o cantor que canta igual Evaldo Braga. Em 1982, compôs Revelação de um Sonho, em parceria com Mourilho Costa, uma longa narrativa costurada com versos do ídolo negro. também gravou no mesmo ano um álbum de covers de Evaldo. Sonhei com Evaldo Braga Carlos Alexandre foi um homem complexo, capaz de chorar em conversas de bar por ter sido dado a adoção. Bebia muito e chegou a trocar de carros 36 vezes em dois anos, apenas pelo fato de um simples arranhão. Carlos Alexandre e Evaldo Braga foram dois cantores sem o lado A da nossa música. E suas vidas e dramas mostram o lado B também da sociedade brasileira, com seus tipos populares e canções de amor. Carlos sempre foi muito obcecado por Evaldo Braga. Acredita-se que Carlos Alexandre não tenha visto Evaldo Braga pessoalmente, pois quando Evaldo morreu, Carlos Alexandre tinha apenas 16 anos. Em 1988, um ano antes de sua morte, fazendo muito sucesso com a música Feiticeira e Arma de Vingança, o cantor Carlos Alexandre chegou bêbado ao hotel com seus amigos de banda, quando então estavam fazendo um show em São Paulo. Dormiram naquela madrugada fria da capital paulista. De repente, um grito estremece o apartamento e acorda o guitarrista Niltinho. Ele corre e encontra Carlos Alexandre, amigo de longa data, estendido no chão da sala, contorcendo-se e delirando. Carlos então dizia, é o Evaldo, é o Evaldo, ele queria me levar, ele disse que tenho que ir embora com ele. Relatou então Carlos Alexandre em transe. O espírito que o cantor via era então de Evaldo Braga. No ano seguinte, após outros tantos sonhos intranquilos, o cantor capixaba de apenas 33 anos perdeu a vida num desastre de automóvel. Na volta de um show, era 31 de janeiro, mesmíssimo dia no qual, 16 anos antes, Evaldo Braga também no retorno de um show morreu quando seu carro coladiu contra um caminhão. Os dois ganharam biografias com tão pouca distância de tempo entre si. Os livros detalham as vidas de dois dos maiores astros da música conhecida como brega, duas personalidades complexas com vidas marcadas por tragédias bem piores do que as mazelas de amor das letras pelas quais ficaram famosos. Carlos Alexandre sempre foi muito obcecado por Evaldo Braga, tendo sonhado muitas vezes com ele. Você acha que Evaldo Braga veio mesmo buscar Carlos Alexandre? Ou você acha que foi coincidência que era o dia de Carlos nos deixar? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. E você acha que o espírito de Evaldo Braga apareceu mesmo para Carlos Alexandre? Comente aí, já que existia uma grande conexão entre os dois. Obrigado por se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei. E aí